O que é chuva aqui? É, o que é isso? Até me solte aqui, né? Você bota aqui ou sai? Esse teletrola não é da Valtra. Só que o Vzinho caiu, só tem a Valtra agora. Patenteou? Vai, 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 vai. Chamo o Camilo lá que não vai ter dois. Esse aqui ele tirou pro gente. Ah, dois. O Camilo sabe o carro. Vem. Ele gosta de jogar os carros. Filma aqui, ó. Filma aqui, ó. Vamo vencer. É muito fácil. Esse é tudo em casa. Ó. Ó. Bem, bem, bem bobado. Vou botar ativo. O Kenza já tá freando, né? Já já. O Kenza já tá freio. O Kenza ainda não para mais. O Kenza ainda não para mais. Valeu, tá bom? Vamos sair daqui, né? Foi muito fácil. E achei que ele tem graça. Tchau, tchau.